Tantos rostos familiares. Sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço Gestos. Mais uma vez, na segunda palestra dessa temporada, do meu segundo semestre aqui no Brasil, a gente deu uma palestra sobre saúde feminina e a Ayurveda, umas semanas atrás, e eu já comecei a colocar ela no YouTube. Todas as palestras que eu dou, que são gratuitas, elas vão parar no canal do Vida Veda no YouTube. Elas vão de forma mais editada, às vezes eu não consigo colocar todas as perguntas, então a gente faz o que a gente pode. Então, óbvio que estar presente te garante um contato, uma experiência que é um pouco diferente de você simplesmente assistir em casa, mas eu faço o melhor que eu posso para disponibilizar esse tipo de conhecimento para todo mundo. Então, não é todo mundo que tem condição de estar aqui no Jardim Botânico, essa hora da tarde, e ficar aqui durante uma, duas horas com a gente conversando. Então, para essas pessoas, eu disponibilizo as palestras online. É importante que vocês saibam disso, porque se algum de vocês quiser participar ou fazer alguma pergunta, saibam que talvez você... eu não vou filmar o rosto de vocês, mas talvez a sua voz apareça no YouTube. Então, estejam conscientes disso. Quando a Débora me convidou para falar aqui, a gente pensou de fazer duas falas, dois encontros. Então, um encontro que a gente chamou de Saúde Feminina e Ayurveda, no qual eu queria falar um pouco sobre um assunto que é muito... é muito... é sempre perguntado, né? Eu atendo sempre muito mais mulheres do que homens. E se vocês olharem em volta, vocês vão ver que a proporção de mulheres para homens ainda... aqui também é muito... é muito maior. Então, o Saúde Feminina era um assunto que eu queria muito tocar. E que, infelizmente, em duas horas de palestra, para a maioria das pessoas hoje em dia, duas horas é muito, né? Para mim, é nada. Vocês que já me conhecem já sabem. Bem, eu tenho muita dificuldade de ser sucinto, muita dificuldade. É um horror para mim. Tipo, responder em cinco minutos uma pergunta é quase impossível para mim. Ainda mais quando o tema é Ayurveda, que é um tema sobre o qual tem tantas compreensões diferentes. Então, às vezes, a pessoa vem de uma escola e ela me faz uma pergunta com algumas premissas que eu preciso esclarecer que, para a maneira como eu estudo, para a linha que eu sigo, essas premissas não se aplicam ou que tem uma compreensão um pouco diferente. Então, eu acho que a gente deu uma pincelada básica na saúde feminina. E hoje, eu queria falar um pouco sobre alimentação. Eu acho que o tema da palestra ficou alimentação, saúde, Ayurveda, alguma coisa assim. Talvez vocês saibam me dizer melhor do que eu. É isso? Tá. O meu foco principal era falar sobre alimentação. Vocês que já viram alguns vídeos no YouTube, ou que já assistiram algumas palestras minhas, sabem que eu falo nos quatro pilares de uma saúde adequada. E o primeiro pilar, que eu sempre menciono, é uma alimentação saudável. Então, junto com a alimentação saudável, você tem lá um sono adequado, você tem lá uma atividade física ou movimento, e você tem a capacidade de fazer silêncio ou meditação. Então, esses são os quatro pilares que eu considero mínimos para o indivíduo se observar e conseguir ajustar a sua saúde. Se você está num ponto de doença, ou está num ponto de desconforto ou de sofrimento, eu bolei esse negócio, eu falo sobre esses pilares, porque são uma primeira ferramenta para todo mundo, em qualquer lugar que você esteja, você poder olhar para si e falar, calma aí, como está a minha alimentação? Como está o meu sono? Como está o meu movimento, minha atividade física? E eu estou me permitindo fazer silêncio ou me observar? Se algum dos quatro não está no lugar, ajeita primeiro esses. Antes de você precisar me mandar um e-mail lá para a Índia, ou você pensar, eu tenho que ir para a Índia fazer um pancha karma, olha para você e vê, esses quatro estão mais ou menos no lugar? Porque isso é a base de tudo. Pelo menos de uma manifestação física adequada, isso está na base. Então, se você sabe, ah, não, minha alimentação está incrível, estou comendo super bem, meu sono é maravilhoso, eu durmo que nem um bebê, as minhas oito horas por dia e tal. Eu faço todo dia 15 minutos de meditação. Para todos vocês, para a nossa sociedade, já parece que essa pessoa é um yogi, é um monge. Só que eu ainda tenho mais um critério. Você está se mexendo todo dia? Não, não estou. Então, não está legal, você não está cumprindo os quatro. Poxa, Matheus, mas eu como o mais saudável possível. Eu sento para meditar todo dia meia hora. E você ainda vai me dizer que ainda tem coisa para fazer? Vou. Tem coisa para fazer. Então, sua alimentação está perfeita, seu sono está horrível, mas você medita que nem um monge. Maravilhosamente, você faz atividade física todo dia. O que eu vou falar? Presta atenção no seu sono. E aí, vamos procurar fazer uma rotina noturna um pouco melhor. Então, essa é a base. Só que, para a gente, para o funcionamento do corpo, tem outros quatro fenômenos que eu acho que são muito interessantes. A partir do momento que o ser humano nasce, tem quatro coisas que são verdade e que são fundamentais. A primeira é o impulso mais humano que existe e sem o qual a gente não consegue sobreviver nem uma hora. Como chama? Respiração. É a primeira forma de alimentação que a gente faz. Então, a gente deu um nome específico para ela, a gente chamou isso de respiração, mas, na verdade, é alimentação, respiração. Você está introduzindo no seu corpo uma partícula que é fundamental, que é o oxigênio, e você está tirando do seu corpo o excesso de gás carbônico. Com esse excesso, ele não funciona bem. E sem o oxigênio, ele também não consegue fazer as atividades dele. Então, se você pegar o oxigênio e juntar ele com glicose, você consegue produzir energia e fazer o corpo funcionar. A glicose vem da alimentação, que é o segundo desses quatro fenômenos que todo mundo acaba vivendo uma vez que está vivo. Então, se você está vivo, você tem que respirar. Você pode até ficar um tempo sem comer e um tempo sem beber líquidos, mas você não fica uma hora sem respirar se você é um ser humano normal, não iógico, né? Falando assim, a maioria de nós que está aqui agora e das pessoas que estão assistindo em casa. sem comer, você fica um tempo também. Eu trabalho uma vez por ano, quase, eu vou para uma clínica no Norte da Califórnia que é especializada em jejum terapêutico de água. E é uma clínica de medicina moderna, não tem nada a ver com a Ayurveda, os médicos são todos médicos modernos e eu já supervisionei jejum de 40 dias e 40 noites de água destilada. Então, um ser humano consegue sobreviver, eu já vi vários casos, 40 dias e 40 noites só bebendo água. Mas alguma hora ele tem que comer. Então, é possível ficar sem comer, é, mas alguma hora você precisa comer se não falta lá a glicose e você não consegue realizar suas funções básicas. Então, você precisa respirar e você precisa comer, botar alimentos na sua boca. O terceiro ponto que é praticamente inescapável, se você olhar para a esquerda e se você olhar para a direita, todo mundo que está nessa sala é subproduto da atividade sexual. Todo mundo. Por mais que a gente às vezes não queira pensar nisso, né? Ai, meus pais, mas... É verdade, né? Então, você respira, você se alimenta e alguém, alguma hora, teve que ficar suado lá, se encostando para você estar aqui. E muitos de vocês também vão realizar essa atividade. Alguns não, por opção, mas a gente tem essa faculdade, né? E é muito biológico. Todos os seres vivos têm essa função reprodutiva. Isso está muito na base do que é existir como um organismo biológico no planeta. E o contraponto desse, o quarto movimento que é inescapável é se você respira, se você come, se você algum dia se reproduziu, alguma hora você vai morrer. Então, a respiração, a alimentação, sexualidade e morte são as quatro coisas absolutamente inescapáveis e talvez sejam os quatro maiores tabus. Se você pensar num tabu, alguma coisa que a gente fica desconfortável falando, tem a ver com eles, tem a ver com esses quatro. A maioria de vocês não sobrevive se eu pedir para vocês prenderem a respiração pela próxima meia hora. Mas a maioria das pessoas nunca parou para conscientemente, nem estou falando pranayama não, não estou falando você não fez yoga em Rishikesh, não é isso. A maioria das pessoas nunca parou para ter consciência se ela respira pouco ou muito profundo. Às vezes você fala respira profundo, a pessoa faz... Pô, mas isso foi o seu... Acabou? Esse é o seu profundo? Mas eu não... Aí você vai fazer uma aula de yoga, ele fala a respiração abdominal, toráxica, musculatura auxiliar, você fala o quê? Aí a pessoa respira para o lado direito, para o lado esquerdo, você fala isso é um alien, isso não é um ser humano. Mas é o mais básico, é uma função extremamente básica que a maioria de vocês, a maioria das pessoas, a maioria de vocês, nunca explorou. Alimentação é um negócio que se a gente começar a falar aqui, vira da briga. Porque tem alguém que é vegano, tem alguém que é carnívoro, o que é carnívoro vai falar da proteína, o que é vegano vai falar dos animais e parece time de futebol. Então a alimentação é um troço que se a gente mexer, parece que, calma aí, a primeira pessoa que botou comida na minha boca foi a minha mãe. Se eu estou comendo errado, você está me dizendo que minha mãe me alimentou errado? Você está falando mal da minha mãe? Vira uma questão pessoal muito rápido. E muita gente que eu vejo fala, Matheus, olha, eu vim aqui, eu já faço Ayurveda, sou super Ayurvédico, me alimento super bem. Eu falo, deixa que eu decido. Porque você não tem direito de dizer se você é uma pessoa legal. Isso é o resto da sociedade que diz se você é legal ou não. Não é você, ah não, eu sou muito legal. Não, calma, vamos perguntar para as outras pessoas que convivem com você? Porque isso não é autoanálise, isso é análise externa. Então você está na frente de um profissional que estuda alimentação de uma maneira, vamos ver, deixa que eu vejo se está legal ou se não está. mas percebe como alimentação é um grande tabu. É um troço que é difícil de conversar. Vocês daqui que são, por exemplo, vegetarianos, eu virei vegetariano quando eu tinha 15 anos, 14 para 15. Meu pai, durante dois anos da minha vida depois de vegetariano, ele me oferecia carne todo dia. E é meu pai, eu o amo, a gente tem uma relação maravilhosa, mas ele me oferecia todo dia. Minha mãe ficava com medo de que eu não ia crescer saudável. E estou aqui com 1,86 e quase 90 quilos. Deu certo. Mas é natural. A alimentação é um troço tão na base como as outras quatro coisas que a gente está falando também são, que ela mexe com uma coisa que é muito gutural. E tanto que a gente fala de comida de conforto, não tem isso? Em inglês, eles falam de comfort food. A pessoa, quando as mulheres que tem, raríssimas que tem TPM, que tem uma experiência, por exemplo, de ficar querendo comer uma coisa específica, quem de vocês tem isso? Levanta a mão, por favor, só para ter uma noção. Ótimo. Algumas? Pouco? Pouquíssimas. Então, cara, Matheus, dois dias antes da minha menstruação, eu fico louco, eu quero comer ragendaz. É assim, ragendaz de doce de leite. Tipo, a pessoa não pode ser mais específica, sabe? Se for Itália de doce de leite, ela joga na sua cara. Suma da minha frente, você não me ama de verdade e tal. Só serve se for ragendaz. Um pedaço de doce de leite. Então, a gente tem umas preferências, assim, né? E vamos falar um pouco sobre essas coisas. Mas assim, sexualidade, nem vou falar mais, porque é o maior tabu do mundo, senão a gente vai sair daqui brigando mais ainda, ninguém fala, não pode, é super velado. E morte, finge que nunca vai acontecer, né? Comigo não. Vai acontecer com alguém que eu conheço, mas comigo nunca vai acontecer. São as verdades, se a gente só tivesse essas quatro aulas na escola, desde criança, uma aula de respiração, uma aula de alimentação, uma aula de sexualidade e uma aula sobre morte, você estivesse morte desde que nasceu até a faculdade, só essas quatro coisas seria um ser humano melhor, todo mundo seria. Porque são as quatro coisas que todo mundo... Trigonometria é opcional, morte não é opcional. Né? Química orgânica é opcional. Morte não é opcional. Sexo até é opcional, mas se você chegou aqui, pra eles não foi opcional. Acima de você não foi opcional. Então são quatro tabus, vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Hoje eu quero pegar um tabu, que é a alimentação, que é um, por acaso, um dos meus quatro pilares pra uma vida saudável. Tchau.